Os pingos dessa chuva Parecem não ter fim O frio, a noite e o medo Um mundo de segredos Vão chegando a mim Vão chegando a mim Vão chegando a mim Vão chegando a mim A voz da madrugada Renova as ilusões Fantasma de amores velhos Cavaleiro do evangelho Galopando emoções Galopando emoções Galopando emoções Galopando emoções Abri minha janela Joguei a vida lá fora Água e a torrente Mataram sonhos de outrora Água e a torrente Mataram sonhos de outrora Como a nostalgia Do vento no rio Ficará saudade Em meu quarto morrendo De frio 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 De frio